Quanto que deu? Deu vinte reais. Vou parar. Ele deu dez reais a mais, mano. Oxe, o que é que tem? Oxe, o que é que tem? Tem que voltar e devolver o troco para o cara. Não, vamos embora, põe o dinheiro no bolso, que é uma besta. Não é real para não gastar, vamos embora. Não, não, não. Não sou o tipo de pessoa, não é. Se liga, meu. Vamos embora, põe o dinheiro no bolso. Não, não, não. Vamos embora. Ô, moço, está faltando dez reais, mano. Então, desculpa aí, meu jovem, que eu esqueci. De boa. De boa, né? Ô, barão, quer um banheiro para me usar aí, barão? Estou meio ruim na barriga, rapaz? Tem sim, na esquerda aqui. Ô, papai! O moço cagou no meio da loja. Rapaz, o banheiro era ali, meu querido. Tem papel? Tchau, tchau. Bênin. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. . . . Posso fazer uma pergunta? Pode. Aqui vocês cortam assim? É. É porque lá em São Paulo os barbeiros corta tudo de pé. Aqui é Bahia, moça. . . . . . Ainda bem que ele não colocou a mão no meu rosto, hein? Olha. . 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